Oração da Meia-Noite E por isso eu tenho certeza que se você tiver esta fé, se você acreditar que por meio da nossa oração o milagre vai acontecer na sua vida, tenho certeza que em nome do Senhor Jesus você será abençoado, você vai ver o poder de Deus agir em seu favor e lhe dar vitória para a glória do Senhor Jesus. Mas antes de fazermos a nossa oração de fé, eu quero que você prepare o seu copo com água, o meu já está aqui, e em nome do Senhor Jesus, daqui a pouquinho, vou abençoar esta água, vou consagrar pela fé no nome do Senhor Jesus Cristo, determinando a unção de Deus, a virtude do Senhor Jesus sobre esta água. E eu creio que quando você tomar desta água, você vai ser abençoado. Doenças, enfermidades, opressões, insônia, todo esse tipo de mal será repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja qual for a situação que está tirando sua paz, seja um problema de saúde, seja qual for a situação, eu acredito que pela atitude de fé, você tomar esta água, crendo que é o poder de Deus que está nela, você será livre deste mal em nome do Senhor Jesus. Bom, antes de fazermos a nossa oração, eu também quero compartilhar uma palavra de fé. Em nome de Jesus, tenho certeza que por meio desta palavra, o Senhor Jesus vai abençoar a sua vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus gera fé e quando nós usamos essa fé gerada pela palavra de Deus, o milagre se torna realidade. Então, quero compartilhar com você esta palavra de Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 23. Olha o que diz aqui esta palavra. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco estava sendo coberto pelas ondas, e o Senhor Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos porque estamos perecendo. Despertando o Senhor Jesus, perguntou-lhes, por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se o Senhor Jesus, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Ou seja, a paz reinou, a tempestade cessou. Essa palavra nos ensina algo muito importante. Veja que os discípulos estavam aqui em uma situação difícil. Uma grande tempestade se levantou nesse episódio, de modo que o barco estava sendo coberto pelas ondas. E aí, o Senhor Jesus estava ali naquele barco também, só que o Senhor Jesus estava descansando, estava lá dormindo. Mas diante daquela tempestade, eles começaram a ficar atemorizados, sobreveio o desespero, e eles vão clamar o Senhor Jesus, vão chamar o Senhor Jesus e diz, mestre, mestre, o barco vai afundar. A tempestade está aí, estamos perecendo. E o Senhor Jesus se levanta com a maior tranquilidade e faz uma pergunta para eles. Por que vocês sois tão tímidos, homens de pequena fé? Então o Senhor Jesus vai lá, repreende o vento, manda o mar se aquietar, e a Bíblia diz que a tempestade cessou e houve uma grande paz. Então, o que eu aprendo com esta palavra é que, muitas vezes, diante das tempestades, dos problemas, das situações que se levantam na nossa vida, muitas vezes a gente fica esperando de Deus uma ação, quando Deus é quem espera de nós. porque os discípulos tinham autoridade para repreender aquele mal. Os discípulos tinham autoridade para repreender aquela tempestade. A Bíblia diz que, através da nossa fé no Senhor Jesus, nós recebemos poder e autoridade para vencer o mal. Muitas vezes, na nossa vida, o mal se levanta, a dificuldade vem, e a gente fica na ideia de estar pedindo a Deus uma solução, quando a solução já foi dada. E quando foi que a solução foi dada? Quando o Senhor Jesus entregou a vida dele por mim e por você, levou sobre si as nossas dores, enfermidades, as maldições, pagou o preço para você ter uma vida plena e vida com abundância, quando Ele lhe deu a autoridade e o poder da fé no nome dEle, pois a Bíblia diz que tudo o que você pedir em nome dEle, Ele fará para que o Pai seja glorificado. A Bíblia também fala que tudo o que você confessar com a sua boca, seja crendo no seu coração sem duvidar, assim será. Então veja que, na verdade, tem muitas coisas que somos nós quem temos que reagir, somos nós quem temos que tomar uma atitude de fé. Muitas vezes a gente fica esperando no Senhor Jesus. Esses dias eu conversando com uma pessoa, e eu fiz uma pergunta para ela, eu disse, como é que você está? A pessoa disse, é, eu estou passando um problema, mas estou como Deus quer. E quando Deus quiser, Deus vai me curar. Ela estava falando de um problema de saúde. Eu disse, então pode ficar de pé, já está curada. A pessoa começou a rir e disse, Oxe, pastor, como assim? Eu disse, é, a senhora falou aí que é quando Deus quiser, Deus vai lhe curar. Então Deus quer. Deus nunca quis a doença, a enfermidade na vida de ninguém. Deus nunca quis o sofrimento na vida de ninguém. Se é quando Deus quer que você vai ficar bem, Deus já quer. Deus quis que você ficasse bem desde o primeiro momento em que Ele enviou o próprio Filho, o Senhor Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o Seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Foi aí que Deus quis que você ficasse bem. Se Deus não quisesse eu e você bem, Ele não teria enviado o Senhor Jesus para nos salvar e nos proporcionar uma vida abençoada ainda aqui neste mundo. Porque a Bíblia diz que por meio de Cristo, não só a salvação a gente alcança, como também a gente alcança a cura, a libertação. A gente alcança prosperidade e tantas coisas maravilhosas. Todas as promessas do nosso Deus, a Bíblia fala que por meio da fé no Senhor Jesus, nós temos a aprovação de Deus, o sim de Deus para as promessas dEle na nossa vida. Então Deus nunca quis você mal, Deus não quer você sofrendo, Deus não quer você cabisbaixo, angustiado, desanimado. Deus não quer você desesperado. Deus quer você bem, porque o nosso Deus, Ele nos criou a sua própria imagem e semelhança. Então se você está sofrendo, se você está passando por um problema difícil na sua vida, seja saúde, família, prosperidade, seja Ele qual for, acredite que através da sua determinação de fé no nome do Senhor Jesus Cristo, o seu milagre vai acontecer. Essa situação vai ser resolvida. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida. E toda tempestade de problema que você talvez esteja enfrentando, vai cessar para a glória do Senhor Jesus. Esse poder, essa autoridade, o Senhor Jesus deu a mim a você, quando nós confessamos em nome dEle, quando nós determinamos pela fé no nome dEle. Acredite nisso. Tome posse desta palavra. O Senhor Jesus quer abençoar a sua vida. Então eu quero dizer uma coisa muito importante para você agora. Preste bem atenção que eu vou lhe dizer a sua atitude de aguardar por esse momento para orar junto comigo. Se você aguardou até agora, na expectativa, na fé, na certeza que por meio desta oração você vai ser abençoado, acredite, se é o que está dentro de seu coração, sua vida vai mudar agora, quando eu orar por você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabe por quê? Porque a Bíblia fala que tudo que você confessar com a sua boca, crendo no seu coração, se você não duvidar, assim será. A Bíblia diz, tudo que você pedir, crendo que vai receber, você terá. Então acredite, você vai receber um milagre agora. Acredite, você vai ser curado agora. Acredite, se você está sendo oprimido por pensamentos negativos, se você está sendo oprimido por uma ação do mal na sua vida, pensamentos negativos, depressão, seja qual for, acredite, em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai ser livre. Se tem algum espírito de perturbação agindo na sua vida, quando nós orarmos em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai ser liberto para a glória de Deus. E eu não sei qual é o seu problema, qual é a situação que você está enfrentando. Agora, de uma coisa eu sei, a palavra de Deus, ela nos garante que quando nós exercemos a nossa fé no Senhor Jesus, crendo sem duvidar, o milagre se torna realidade. Porque quando você ora em nome do Senhor Jesus, é o poder do Senhor Jesus quem entra em ação na sua vida. Quando você pede a Deus em nome do Senhor Jesus, ou pede diretamente ao Senhor Jesus, é o poder dele que entra em ação. É por causa do santo nome do Senhor Jesus Cristo que o poder dele se manifesta e que o mal recua. O mal não prevalece, o mal recua quando você pede em nome do Senhor Jesus. Então acredite, nós vamos orar, você vai receber agora um milagre na sua vida. Você que está doente, você que tem passado por um momento difícil, talvez já tenha feito até um tratamento, e de repente não viu o resultado, você vai ver um resultado agora quando nós orarmos em nome do Senhor Jesus. Eu creio que a unção de Deus, o poder de Deus vai vir sobre a sua vida. Se você aguardou esse momento pela fé, acreditando que através desta oração sua vida vai mudar, ela vai mudar. Você que tem ficado oprimido, angustiado, você que tem perdido o sono, você que tem dificuldade para dormir, porque você tem sonhos terríveis, você que de repente, à noite, você fica ouvindo vozes, de repente vendo vultos, perde o sono, tem um sentimento de medo que lhe oprime. Isso é algo espiritual. Nós vamos orar e o Senhor Jesus vai lhe abençoar. E eu quero fazer um convite para você. Procure uma de nossas igrejas. Venha receber a palavra de Deus. Venha aprender a exercer a autoridade do Senhor Jesus na sua vida. Venha aprender do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Você que está, de repente, passando por problema de saúde, todas as quartas-feiras, às 19 horas, nós temos reuniões nos nossos tempos da Igreja Santa de Jesus Cristo. Sempre, às quartas-feiras, às 19 horas, fazemos uma oração de fé pela cura divina, pedindo a cura divina, melhor dizendo. Às sextas-feiras, esse mesmo horário, às 19 horas, também, nós fazemos uma oração forte de libertação, determinando a libertação, determinando o milagre. Então, aceite esse convite. Venha visitar a nossa igreja. Venha receber uma oração de imposição de mãos. Participe de um dos nossos cultos. E veja o quanto sua vida vai melhorar. Mas, agora, eu vou orar. E você vai ver o poder do Senhor Jesus agir em seu favor. Com certeza, você vai sentir um grande alívio. Com certeza, você vai sentir o poder e o efeito dessa oração feita exclusivamente em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus foi bem claro. Tudo o que pedi em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado. Então, os discípulos estavam amedrontados diante dessa tempestade, mas o Senhor Jesus disse, por que os senhores estão tímidos? Ainda não tens fé? Então, não seja tímido na sua fé. Use a autoridade do Senhor Jesus na sua vida e seja abençoado. Nós vamos orar agora. Pega o seu copo com água. Meu Senhor Jesus, eu entro em Tua santa presença e peço o Teu poder e a Tua virtude nesta água, Senhor. Que a partir deste momento, o Teu poder esteja nesta água para curar, libertar e abençoar quem desta água tomar para a glória do Teu nome. Está consagrado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também, Senhor, eu oro por todos estes que me acompanham, na esperança de, através desta oração, receber a cura, a libertação de um problema que tem tirado a Sua paz. Pessoas neste momento que me assistem, estão me ouvindo agora. Pessoas, meu Pai, que estão vivendo um momento na Sua vida que parece que se levantou uma grande tempestade de problemas. O Senhor nos ensina que quando nós exercemos a nossa fé e determinamos, o milagre acontece. E é nesta fé, Senhor Jesus, que nós determinamos. Pela fé no Teu santo nome, eu repreendo agora toda essa tempestade de problemas. Todas essas situações que têm se levantado, tirando a paz desta pessoa, a Sua alegria, levando ela a viver uma vida oprimida, uma vida de angústia e de sofrimento. Todo o mal que estiver agindo na vida dela, eu dou ordem e autoridade do nome do Senhor Jesus. Todo o mal, agora, seja repreendido e desfeito, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Que a partir de agora, o poder do Senhor Jesus venha sobre estas vidas que estão me acompanhando esta programação. Acompanhando esta programação, Senhor, glorifico o Teu santo nome. Abençoado seja todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Graças a Deus, tenho certeza que você está abençoado. O mal já caiu por terra, porque nós usamos a fé no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o milagre já aconteceu. Pode tomar a sua água. Graças ao Senhor Jesus, nossa programação está chegando ao fim. Que o Senhor Jesus te abençoe e te ilumine. Lembre-se sempre disso. Seja cristalcêntrico. Faça do Senhor Jesus seu único e suficiente Salvador. Que sua fé seja exclusiva no Senhor Jesus. Então, tudo o que você pedir em nome dele, você vai receber. Que o Senhor Jesus abençoe. Tenha uma boa noite, em nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus abençoe.